Olá, se você seja bem-vindo, se você chegou a estar aqui no canal é porque com certeza ficou curioso, com vontade de saber do que se trata, daquilo que o canal está proposto a oferecer. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Luiz Carlos, eu sou natural de Criciúma em Santa Catarina, sul do Brasil, tenho uma carreira profissional na vida pública, no serviço público, funcionário público há mais de 22 anos e atualmente trabalho e resido em Florianópolis. Mas esta minha vida profissional, ela é na realidade, foi o alicerce para que eu há muito tempo, há mais de 30 anos, pudesse ter desenvolvido a paixão pelo turismo, por viagens, pela aviação e essa paixão, ela não só foi desenvolvida, mas como ela foi praticada. Por quê? Porque eu acabei fazendo desta paixão por viajar, por conhecer lugares novos, eu acabei fazendo isso uma prioridade na minha vida e esta prioridade acabou proporcionando inúmeros momentos, inúmeras viagens, destinos, acontecimentos, fatos, que gerou uma história e uma história legal, porque assim, é claro que tem muita gente que vai estar vendo o vídeo, que vai dizer, não, mas eu viajo bastante, eu não sei, com certeza, só que a grande maioria das minhas viagens, dos meus destinos, eu acabei, até pela paixão que eu tinha por viajar, eu acabei organizando a viagem, acabei estruturando a viagem, montando e agora, isso eu estou falando lá do tempo do bilhete emitido no papel, da passagem aérea, das reservas feitas por carta, enfim, até agora o sistema eletrônico, o bilhete eletrônico via internet, eu sempre procurei eu fazer as minhas, montar as minhas viagens, comprar os meus pacotes, comprar hotel, comprar avião, comprar passeios, então isso acabou me gerando uma bagagem muito grande que os amigos que me conhecem, até que me pedem auxílio, ajuda em compra de passagem, montar uma viagem, um roteiro e sempre me incentivando, olha, essa é uma experiência que está estancada que eu acho que você deveria passar isso para frente e é isso que esse canal vai fazer, é procurar passar para frente, procurar ajudar as pessoas principalmente a ter, a sair da paixão pela viagem para a prática, porque às vezes as pessoas que não têm um hábito de viajar, não são viajantes frequentes, têm um medo, têm um receio, como é que eu vou, eu vou me perder no aeroporto, como é que eu vou conseguir comprar uma passagem, como é que eu vou reservar um hotel legal, como é que eu vou saber, então assim, isso tudo, eu tenho uma bagagem muito grande e estou proposto a passar para todos daqui para frente, outros vídeos, viagens que já foram feitas, que vão ser mostradas, viagens que vão ser feitas também, mas tudo de uma forma muito didática, muito simples, numa linguagem em que aquele que não é acostumado possa entender, tenha certeza que nós temos aí vários blogs no YouTube sobre viagens, eu vou mostrar um pouco daquilo que eu faço, das minhas, mas o meu objetivo é ajudar você a fazer a sua viagem, então é muito mais didático do que mostrar, nos destinos você abre qualquer página da internet, você viaja literalmente pela internet e vai, mas eu quero que você se sinta capaz ou se sinta à vontade, se sinta com coragem de montar a sua viagem e poder sair e fazer, talvez realizar um sonho, um destino que nunca foi, enfim, viagem em família, para todo tipo, com certeza sempre tem uma possibilidade, então daqui para frente, mais uma vez, já apresentado, devidamente apresentado, eu vou efetivamente começar a tratar de assuntos, de pontos tópicos, né, para que a gente possa construir aí uma parceria, é muito importante que quem assiste o vídeo se inscreva no YouTube, porque só com inscritos é que o canal vai acabar ganhando corpo e a gente vai conseguir desenvolver novos conteúdos, nós vamos ter vários e vários e vários conteúdos e com certeza fazer uma parceria, você tem que lembrar o seguinte, viajar nem sempre é uma questão financeira, muito mais uma questão de prioridade, adecue a sua prioridade à sua capacidade financeira que com certeza você também vai, um abraço e até o próximo.